Em termos de óleo diesel, o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que ver para fazer enquadramento de adicional de insalubridade ou uma atividade ou condição insalubre? Primeira coisa, algumas pessoas falam, tem que olhar a composição do diesel para saber se ali tem algum agente que gera insalubridade. Beleza, então vamos lá no anexo 11. O óleo diesel é composto basicamente de hidrocarbonetos de cadeia molecular média, de C9 a C20 mais ou menos, cadeia molecular média. Não se espera no óleo diesel hidrocarbonetos de cadeia baixa. Então se você olhar no anexo 11, os hidrocarbonetos que a gente tem ali é ciclopentano, benzeno, que não tem, quer dizer, não tem, mas vamos lá. Quais os hidrocarbonetos que tem no anexo 11? Ciclopentano, tolueno, chileno, cumeno. São esses agentes, alguns outros poucos. A gente tem expectativas de ter quantidades significativas desses hidrocarbonetos que estão no anexo 11 no óleo diesel? Não. Então eu tenho que ficar perdendo meu tempo fazendo a mostragem desses agentes para caracterizar uma adicional de insalubridade? Não. Não. E alguns já estão pensando, ah, mas aí o perito vai vir e vai querer medir. Manda medir. O que vai acontecer? Quando o anexo 11 é fácil, tem que ultrapassar o limite. Ah, Leandro, mas aí eu corro um risco. Meu amigo, o limite do tolueno no anexo 11 são 780 ppm. Não dá. Não tem exposição a isso no óleo diesel significativa, a 780 ppm. Para ultrapassar esse valor das atividades que a gente vê. Sacaram? Isso que vocês têm que entender. Está vendo? Se você entender um pouquinho, estudar o agente ali, você não precisa passar dificuldade. Você consegue ver uma forma fácil de se livrar das enrascadas que a maioria dos profissionais tem? Basta você estudar o agente. E o que mais tem aí, gente, é resolução, informação da Agência Nacional de Petróleo sobre esses dados. O que tem que ter nos óleos? O que tem que ter nos combustíveis? Muitos têm preguiça, né? Essa é a realidade. E os poucos que têm a proatividade, correm atrás da informação, conseguem. Isso aqui é uma informação muito importante para você que está na carreira de higienista ocupacional. O higienista ocupacional sempre vai ter que estudar. O higienista ocupacional não sabe tudo. O higienista ocupacional, ele não é obrigado a saber todas as informações de cabeça. Ele tem que buscar essas informações. Ele é um estudioso. Então, se você se deparar com um agente que você não conhece, se você se deparar com um processo que você não conhece, se você se deparar com alguma coisa que você não conhece em higiene ocupacional, fique tranquilo. O higienista ocupacional não tem que saber tudo de cabeça. Inclusive, eu, Leandro, não sei tudo de cabeça. Várias situações eu tenho que sentar e estudar. Isso que tem que estar claro para você que quer atuar com higiene ocupacional. Busque as informações das fontes confiáveis. Aonde que você tem que buscar essas informações para ter a clareza do que fazer e como fazer. Então, beleza. Leandro, e o tal do anexo 13? Aonde que pode enquadrar? Eu posso enquadrar uma atividade ou uma operação insalubre para alguém que manipula óleo diesel no anexo 13 da NR15? Pode. Qual? Já estou vendo, já prevejo o diabinho falando aqui na cabeça, na mente, assim. Hidrocarbonetos aromáticos. Hidrocarbonetos aromáticos. O diabinho já está falando, né? O diabinho já está falando aí que os hidrocarbonetos aromáticos. Lembre-se, lembre-se que sim, podem ter hidrocarbonetos aromáticos no óleo diesel. Mas a tendência é que a concentração seja muito baixa. Então, cuidado. Quando a gente está falando aí de alquilbenzenos na concentração do óleo diesel, a gente está falando de C7 a C10, que é a partir do tolueno até o cumeno. Então, assim, são alguns agentes que estão ali. Mas a tendência é que sejam concentrações pequenas desses agentes. A tendência é que sejam concentrações muito pequenas. Aí é onde que entra a principal parte do enquadramento de uma atividade, uma operação insalubre a benzene no anexo 13. Você tem lá uma operação que chama limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sobre pressão, nebulização. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, seria a opção para enquadramento de óleo diesel no anexo 13 como operação insalubre e é na limpeza de peças ou motores com óleo diesel sobre pressão. Sobre pressão, beleza? Então, essa aqui é a principal fonte que vocês têm que ter, que é onde vai enquadrar hidrocarbonetes aromáticos, desprezível.